Oi, oi, babies! Como vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal e vamos de resenha de Salon Line hoje. Vamos lá! Hoje eu vou testar com vocês a linha Bomba Salon Line, que eu acabei de receber na minha caixinha de MIG Salon Line. Tá aqui, ó. Quem não sabe, também sou MIG Salon Line. E recebi todo o kit. Não sei se é todo, acredito que tenham outros produtos. Deve ter uma máscara. Mas vou testar os que eu recebi e vou fazer essa resenha com vocês hoje das minhas primeiras impressões da linha Salon Line Bomba. S.O.S. Bomba. Se você gosta desse tipo de vídeo, gosta desses vídeos, eles te ajudam de alguma forma a economizar dinheiro, a poder testar as coisas antes de comprar, pra não jogar o nosso dinheirinho suado fora, né? Se você já gosta desse tipo de vídeo, já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui o que vocês querem ver no canal, que eu vou fazer de tudo pra trazer pra vocês. Hoje tô num dia bem off. Deu pra ver, né, gente? A minha cara. Tô gravando esse vídeo mais ou menos umas sete horas da noite. Passei o dia com dor de ouvido, deitada, e resolvi levantar pra gravar esse vídeo pra vocês e aproveitar e dar um tapa. Ó, tá feio. Mas, enfim, roda a vinheta aí e vamos pro vídeo de hoje. Esse aqui é o shampoo Força Engrossamento S.O.S. Bomba da Salon Line. Ele realmente é a sua indicação, né, a sua intenção é dar força e engrossar o fio. Pra quem faz progressiva, por exemplo, que nem eu, isso é maravilhoso, né? Pra quem busca fios mais grossos, cabelos encorpados, fortes, resistentes e com menos quebra, tá? Nos testes que eles fizeram em laboratório e realizados, tá, comprovam 89% menos quebra das pessoas que testaram e fios mais grossos a partir da terceira aplicação. Pô, terceira aplicação é muito legal, né? Então, vou fazer o seguinte, eu nem sabia disso porque tô lendo agora com vocês aqui as especificações da marca. São as primeiras impressões, claro que a gente não vai ter todo um resultado. Na primeira aplicação a gente vai conseguir ver também a maleabilidade do cabelo, brilho e tal. Mas aqui, como tá dizendo que a partir da terceira aplicação já se deu pra ver fios mais grossos, vamos fazer esse teste juntos, eu vou usar e depois de um tempo eu venho aqui falar pra vocês o que que eu achei. Redução de queda por quebra, tá? Isso aqui são os testes de eficácia comprovada que Salon Line fez, ó, fica bem aqui atrás do rótulo, tá? Fora isso, tem ácido hialurônico, aminoácidos, creatina e queratina vegetal. O ácido hialurônico promete revitalizar os fios e promove cabelos brilhosos e macios. Creatina ajuda no fortalecimento e na restauração dos fios. E a queratina vegetal é um ativo de reconstrução capilar, importante. É vegano, não é testado em animais, beleza? E esse aqui é o condicionador, também vem com as mesmas especificações. Então nós vamos testar hoje o shampoo, o condicionador e esse spray, spray condicionante, tá? A indicação de modo de usar ele é com o cabelo limpo, espirrar no cabelo, diretamente no cabelo, na raiz e massagear. É raiz, tá? Então vamos lá, gente. Olha, meu cabelo hoje tá só a glória. Olha isso. Então grava bem. Tá bem oleosinho, ó. Então vamos lá, vou pro chuveiro, vou lavar esse cabelinho e voltamos pra gente finalizar juntos, pra gente secar juntas e eu dar as minhas considerações finais também do que eu achei de sal online, tá bom? Se você gosta de ver essas resenhas no dia a dia, eu tô sempre lá no meu Instagram, no arroba cantora na L de Lima, usando produtos no dia a dia, falando também um pouco do que eu acho, do que eu gosto, do que eu uso. Enfim, recebi também mais coisas na caixinha de sal online, mas vamos focar hoje no SOS Bomba e vamos lá. Cheirinho é ótimo, tem um cheirinho como se fosse, além do meu eucalipto, eu não sei se é certo o cheiro, que pode ser, mas é um cheiro refrescante, tá? Transparente, esse é o shampoo, né? Ó. Tcharam! Terminei, já tô com o meu pijaminha. Cheirinho, eu gostei bastante, hein? Prontinho Bom, primeiras impressões Com ele molhadinho O cheiro e a refrescância do cabelo Gostei Com um cheirinho bem gostoso Os fios soltinhos Tá Agora vamos pro spray condicionante A indicação é pra gente passar ele na raiz E massagear E é sem enxágue, tá? A mesma coisa, gente Tem um cheirinho De limpeza, sabe? Um cheirinho meio De eucalipto, como eu falei Parece um remedinho Massagear Agora vamos ver? Vou dar uma secadinha nele Pra ver se dá pra rolar Em dias que a gente vai sair com cabelo Se não vai ficar oleoso Por conta desse spray condicionante Sem enxágue Eu não sei se vai dar certo De repente pra você Lavar o cabelo Escovar e sair Vamos ver Pronto, gente Sequei Mais ou menos Por baixo ainda tá meio úmido Mas deu uma secadinha Por cima Por causa do horário Pra vocês verem Bom, no aspecto geral Ó Não achei que ele tirou O movimento Por ter Por ter Né O negócio aqui na raiz Ó Eu acho que dá sim Pra usar Lavar o cabelo Finalizar ele Com uma escova secadora Ou Ou um ventinho Até mesmo uma escova Que não vai Não vai pesar A sua raiz não Essa Esse é o resultado, né Não tem chapinha aqui não Tá, gente Nem escovei ele Só sequei Claro que eu Tenho progressiva, ó Esse é o brilho Gostei Ele dá uma encorpada Assim no cabelo, tá O cabelo fica mais grosso Gostei bastante Claro que assim, né, gente É só a primeira impressão Precisa avaliar melhor Usando mais vezes Eu vou usar durante esse mês E venho mostrar pra vocês Depois a gente pode até Comparar o resultado Ó Minhas pontas são bem fininhas Tá vendo? Vou mostrar pra vocês Ó Eu uso mega hair Quando tem evento e tal Aqueles mega hair É Removível, né De tic tac Ó Bem ralinho Vocês gostaram Das primeiras impressões? Gostei Tá macio Tá gostoso Cheiroso Gostei Aprovado, gente E aí, vocês gostaram? Olha o brilho Que ficou esse cabelo A luminância Gostei bastante É porque ele tá meio úmido Ele sequinho Vai ficar ótimo Eu gostei demais Gente, é isso Volto depois com vocês Com mais dias de uso Porque essa é a indicação Esse vídeo, na verdade São as primeiras impressões Eu gostei bastante Vou continuar usando Olha, ficou bem alinhadinho Eu gostei Nossa, isso é que eu só sequei por cima Gente Gostei demais Gostei demais Tá? Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Teremos mais vídeos Então se você quer ver mais Sobre o SOS Bomba Fica ligado aí Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra você não perder nenhum vídeo Tô sempre trazendo resenhas E as minhas experiências Em vários produtos E coisas E vou trazer daqui Uns 20 dias Usando o shampoo e o condicionador E também esse spray condicionante É isso? Condicionante E aí eu volto pra vocês E falo o que eu achei Depois dos 30 dias Usando Uns 20, 30 dias Usando É o ideal Mas olha De começo Gostei bastante Tá aprovado Vou deixar pra vocês O preço Da Salon Line O preço do site Pra vocês saberem O preço Vou colocar aqui pra vocês Eu acho que Cumpro o que promete O preço Cabe do bolso Gostei bastante da linha Mas é isso Espero vocês No próximo vídeo Pra gente avaliar Um pouco mais De dias de uso Do SOS Pomba Salon Line Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal E conta aqui O que vocês acharam Até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.